Elas são discretas, quase não são notadas, mas não duvidem de sua capacidade. As câmeras de monitoramento do NIOP estão por todos os lados. A cidade mais vigiada da região possui desde 2015 um dos sistemas mais modernos de monitoramento. Se aqui fora as lentes são os olhos da polícia, dentro da sala de monitoramento, cada movimentação é acompanhada atentamente por olhos humanos. Os profissionais não deixam nada passar despercebido. Aqui, uma equipe se reveza diariamente. Os profissionais estão atentos a todos os detalhes. Um movimento suspeito de alguém, ou mesmo uma moto que pode ser resultado de roubo, tudo precisa ser avaliado a todo momento. Segundo a polícia militar, são 50 espalhadas pela cidade, que garantem uma cobertura de aproximadamente 90%. Outras 10 novas câmeras de segurança devem chegar ainda este ano, para serem instaladas na cidade. O NIOP trabalha muito no sistema de prevenção, com sistema de monitoramento, diminui o tempo de resposta. Nós temos aí o emprego das viaturas que são trabalhadas através do sistema de monitoramento de rastro, onde nos possibilita despachar a viatura mais próxima daquela ocorrência que está acontecendo, ou vai acontecer. Então, no nosso ponto de vista, são aspectos positivos que ganhou a população de Altamira, ganhou muito. Com a ajuda da tecnologia, também é possível saber a localização em tempo real das viaturas da polícia. Com isso, todas as vezes que o NIOP é acionado para determinada ocorrência, os atendentes entram em contato com a guarnição mais próxima, o que garante mais agilidade no atendimento. O sistema de rastro nos possibilita aqui ficar olhando, e pelo que ele falou, a gente vai guiando a viatura, não passa. Foi o que aconteceu recentemente, quando uma dupla de criminosos feriu um homem no bairro Ivalândia. Enquanto fugiam após o crime, os suspeitos deram de cara com a viatura. No embate, houve troca de tiros, e os dois homens morreram. O sistema de monitoramento, de rastro, facilita para que nós despachamos a viatura mais próxima daquela ocorrência, para que o tempo resposta seja em tempo. Nós estamos em uma das avenidas mais movimentadas de Altamira. Por aqui, passa todo tipo de gente. Pessoas vindas de todas as partes do país. Afinal de contas, estamos bem próximos da rodoviária de Altamira. Você pode até não perceber, mas o olho eletrônico da Polícia Militar está presente nas imediações. Tudo está sendo monitorado em nome da segurança. De janeiro a maio deste ano, foram 5 mil ligações realizadas para o Núcleo de Inteligência Operacional. A câmera fica em um ponto estratégico. Neste local, é possível ter uma visão mais ampla de vários lugares ao mesmo tempo. Nem sempre quando o telefone toca, a conversa do outro lado da linha tem fundamento. Os trotes repassados via 190 preocupam bastante. Em cinco meses, foram quase 2 mil ligações falsas. Procedimentos que prejudicam o trabalho de profissionais, que atuam de forma séria, a serviço da comunidade. Somente em janeiro, por exemplo, foram 680 ligações sem fundamentos. E toda vez que você despacha uma viatura, seja ela da Polícia Militar ou seja ela do Corpo de Bombeiro, você está lidando com vidas, né? Então, quando uma viatura é mandada para uma ocorrência falsa, você pode, no mesmo momento, estar recebendo uma chamada de uma ocorrência que realmente aconteceu. Aquela vida pode ser colocada em cheque mate por causa de uma ligação falsa. O serviço de monitoramento de vídeo funciona há quatro anos em Altamira. Uma parceria entre o governo do estado e a Norte Energia, construtora de Belo Monte. Desde que foi implementada, muitos crimes foram evitados, segundo o NIOP. E outros, desvendados com o uso das imagens. As denúncias que são oriundas através do 190, elas têm um total sigilo. A pessoa não é identificada, tá? Por sinal, eu quero aqui a oportunidade de agradecer à população altamirense, que vem contribuindo muito na área da segurança pública, através de informação pelo 190. Como também o sistema 193, que está dentro do NIOP e está disponível à população altamirense. E aí Obrigado.